E aí 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 Galera Olha a base que eu encontrei Então é cada dia você tá mais como tá você tá complicando o negócio cara só isso que eu tenho pra dizer Olha o tamanho dessa base ali Então justamente cara Olha isso aí Você tá louco Sabe o que é o pior? Que eu não escuto os barulhos da Sentry Os caras não colocam a Sentry Eu também não sei O que é esse aqui pra botar blindado Eu acho que isso aqui Deve ter alguma coisa especial aí Bacon Mas eu acho que nem compensa Aqui deve ter armário mas Ah Ih tô com muito calor Aqui deve ter armário mas nem compensa Porque a gente tem que quebrar o armário da casa É o cara botou um pilar Um bagulho só de blindado lol Ah não entendo também véi Tá Vai entrar por onde cara Sei lá quer dar uma rodada aí Porque a gente sempre pensa assim Caraca A gente podia ter entrado por aqui Ó Aparentemente aqui tem menos muro ó É Corredor pra gente seguir aqui Bacon Mas eu sei que a gente vai ficar preso Melhor não Eu vou cara Eu tenho fé Aí mafio Conseguiu? Não Não vem não cara Oh damn Era só ilusão Então vamos começar Esse lado aqui ó Pode ser GG Só vai Aqui ó GG Só vai Aqui ó Até pouco cai Tem camadas iguais Só que uma tá maior do que a outra Mas bom Olha lá Caiu Tem mais um Só permanece cavando Até deu uma travada aqui Não sei se foi pingue Pingue não é não Porque eu tô normal Ah então Tô doidão Ó vai cavando Vai cair agora Ah que bom Caraca Tem outra? O cara botou um muro véi É mas também A gente vai estar em cima do cofre dele também Não é possível Não é possível? Mano Eu nem sei como é que a gente vai fazer pra entrar Vai cair agora Quando tu mandar sair Vamos analisar a situação dessa base? Velho Comendado não dá pra olhar por dentro Pra dentro É É vai ter que cavar É cava aqui ó Vai ter que cavar É aí mesmo Só vai Tocando E aí? E aí cara Vai atirar? Boa A munição entrou Ferrou aqui Não tava cabendo a munição? É eu acho que foi a munição De amoeba que eu coloquei aqui Ah é aí Vai atirar a amoeba É mas agora tá bom Agora pelo menos tá indo Caiu? Vamos cavar até o meio Porque não é possível que esse armário dele esteja tão escondido Tá na entrelinhas ali ó Ó Dan Já quebrou hein E E agora E E E Bota lá naquele meio lá Ó Nossa bazuca tá de trollagem comigo Toda vez que eu aperto pra quebrar ela ali ela não quebra velho Ó abro o teto Tem pouquinho Nossa quase que eu afundo sua cara Ei Ô louco Deixa eu ver se eu consigo Não pera aí vamos quebrar essa parte Ah não se quebrar a parede será que Então não pega a escada é o que? Quer subir? Vai dá pezinho É dá pezinho Só pra eu ver se o que que tem ali Levanta Ih é muito alto bacon Vai vai Você consegue? Conseguiu não? É É melhor Melhor Terminar o serviço Terminar o serviço Vai cair no próximo tira Vou deixar você atirar Atirei Pode atirar também Minha bazuca vai estar engolindo Tá comendo bazuca Que? Ó vai vai dando ali no meio da Ah lá velho não carrega a minha Essa é ping Ó Essa é ping ó Certeza Que isso? Ó O que? Aleluia Aleluia Ah Bicadeira baby Que? Não dessa não jovem Tem que quebrar o teto mano Não vamos continuar cavando aqui no meio Até achar o armário Conseguir colocar a escada Não pera lá Quebra o teto pra ele subir mano É verdade Mas dá ali no meio que ia Já caiu o teto já Ou não 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 Isso tá aí no meio Caiu Pera aí Caiu? Caiu? Nada Caiu o teto Caiu o teto Vai que o baú tá aberto aí Ai 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 Que eu tentar em você? Não precisa gaixar não Fica em pé mesmo Ai Foi Ai Foi nada Eu já tava lá no meio velho É o lag Vai você Abaixa aí Ah, não precisa não. Olha pra baixo, cara. Tem que agachar, que eu pula. Não, é. Pula e agacha. Que merda! Não agacha não, senão você vai me atrapalhar. É, então. Aí, aí, aí. Foi? Foi. Tá, deixa eu analisar a situação aqui, cara. Tô lagado, eu acho. Ouça, ficou de dia. Tudo indica que... Nada indica. Ela tem um quadro fechado aqui no meio, véi. Só. Esse cubo vai estar lá em cima. Então, o negócio é cavar isso aí até achar o armário, véi. É, vai ter que ser, véi. E depois a gente vai cavando só pra cima, tá ligado? Aham. Aham. Saúde, é fazer o quê? A gente tá na água, Bacon. Ah, é. Ó, Den. A base tá caindo, galera. A base tá caindo. Tem que cair, né? Aí, Zé. Tira mais pra direita. Ah, é. A parada tá na direita, o cubo, né? É. Então, vamos indo. Porque até... Os olhos ardem, né? Tá caindo. Galera, quem acha que vai ter loot, bota aí nos comentários aí dos vídeos. É a escada? É a escada. E é a escada. Tá, agora eu fiquei preocupado. Por quê? Porque é a escada. Vamos quebrar essa porta ali. Ah, a escada, se a gente achar o armário, já era. A gente pega. Nossa, não faz isso, cara. Tô parado, Bacon. Não. Aí, calma aí, calma aí. Já quebrou, já quebrou. Pera aí, pera aí. Grupo, vê. Aí. Passei. Ô, Bacon. Olha aí. Tem mais portas. Mais portas. Essa casa não vai dar boa, não. Essa casa não vai dar boa, não. Quebra aquela porta ali. Você vai morrer aí, cara. Tentar quebrar aquela... Vou não, vou não. É, calculei, rapaz. Ô, Bacon. Algum baú. Tem barulho de baú quebrou, né? Algum ba... É a porta. Vai, gordo, caralho. Tá entalado aí. Vai, vai, vai. Não passa. Aí, tu me ajudando aqui ainda, né? Cara gordo, não passa no bagulho. Vai querer abrir pelas portas, mano. Eu não sei. Será que dá compensa? Quebra aí. Meu Deus, como é que tô passando isso aqui, gente? Quebra a escada, mano. Você pode a escada. Tá esperando o quê? Vou explodir essa escada, mano. Tô ficando nervoso, cara. Tem portas atrás de portas aqui. Acho que a gente tá brincando de cirurgia no bagulho. Então, cava até o meio, velho. Meu Deus, eu tô na escada aqui. Quase que eu esqueça. Ó, é louco. Tem que ter trazido C4, velho. Eu falei. Tô compensando mais fazer rocket. Você vai atirar nessa aí ou não vai? Você caiu? Mafio? Galera, o cara dormiu no meio da água, mano. O cara vai afogar aqui. Olha lá, tá dormindo. Cabeça tudo dentro da água. Não deixa eu dormir, não. Me proteja. Vai fazer o quê, mano? Tá morrendo. Me proteja. Vem que eu pego aí. Continua. Agora eu consigo passar ali. Consegue? Vai lá, passa lá. Ó, vai, velho. Eu decidi o cavalo até o meio. Peraí, peraí. A esquerda não. Peraí, peraí, rapaz. Qual o seu problema? Olha o baú aí, ó. Ô, Dan. Passei pro lugar errado. O que tem de bom aqui? O baú. Qual o baú? Você podia deixar eu sair pra eu não deixar você vir aqui? Tá um cara. Ô, Dan. Oi. Quebra esse bagulho aqui pra mim? Quebra aqui pra mim? Brincadeira, né? Não quebra, não. Tem muita vida. Ô, tu pode atirar também. Não pode, não? Noguei tão hard que eu não consigo atirar. 50. Vou dar um tiro de bazuca. Que rapidinho quebra. É? Pronto, cara. Pode ir lá ver o que você queria ver. Parada, eu tô louca. Ah, não. Eu ia fazer besteira. Deixa quieto. A gente já tem um armário. Se eu quebrasse o armário, eu ia ferrar tudo. Não quebra o armário, não. Tá, agora é que tá. Vamos ver onde a gente tem que ir agora. Vamos cavar aqui. No meio de dois? É, meter nesse meio aqui, ó. Vamos aí, deixa eu pegar uma aqui. Baixa aqui, ó. No teto, cabeça. Ah, no teto? Isso. Tá pegando fogo aí, doido? Aqui é incendiária, sem querer. Tá pegando fogo, bicho? Ou foi eu? Não, foi você. Foi eu, foi eu, foi eu. Agora foi certinho. Não, a gente não pode atirar embaixo. Tem que atirar ali em cima, porque a gente vai subir de escada. Esqueceu? Ah, é. Vai quebrar nas púrguas. Vai. Vai ver. É, acho que o loot não tá ali não, bacon. Pera aí, pera aí. Tem escada ali. Dá pra acessar a escada. Será que tem porta? Tá? Ah, vai sim. Não coloca a escada não, vem cá. Vai lá. O que é isso, cara? Cadê? Vai lá. Vai. Ô, Dê, pera aí. Fica em pé mesmo, encosta na parede só. Fica em pé. Aí, vamos aí, agora. Aí, foi. Dá pra subir pela escada aqui, véi. Nossa, e sobe até lá em cima. Beleza. Então, vou colocar a escada aqui. Coloca a escada aí, véi. É, exato. Olha você. Aí, Zé. Tá, então a gente precisa subir aqui. Tem uma porta ali embaixo. Mas eu acho que aquela porta ali embaixo não dá em nada, tá ligado? Aham. Então, vamos continuar. Eu só não sei se vale a pena quebrar essa porta aqui. Acho que vale, né? Aqui, ó. Então, acho que eu vou morrer, vai. Tá bem? Tá, não morri. Então tá bem. Tô ótimo. Mais um tiro só e a porta cai. A gente não precisa mais dar uma bazuca. Pronto, a porta caiu. Deixa eu quebrar as skins pra ver se não tem... Tem centre. Mas vou andar aberto sem ninguém. É, o loot tá lá em cima, véi. Tipo de casa aqui, o loot tá lá em cima. Certeza. Bilossuta. Vamos só cava lá pra cima. E se não tiver lá em cima, a gente desce. Vem descendo, quebrando tudo, Zé. Bom, subi até o máximo. Ali também deve ser quebrado. Chegaram essa daqui, né, Zé? Nossa, como é que vai quebrar essa daqui? Qual? Essa daí? É. Sei não, véi. O cara não quis trazer C4. Ah, véi. C4 não tá... Não vai dar, não. Nossa. Nós vamos ter que ir em casa buscar, véi. Porque senão vai dar ruim, véi. Vai ter que ir muito em casa, véi. Aí, ó. Deixa eu botar a senha aqui. Eu sei qual que é a senha. Qual que é a senha, véi? Não sei. Vamos em casa. Vamos em casa. Beico. Oi. Ai. Ai. Alô, aqui, mano. Eita. O que é que foi? Isso, quando eu pulei aqui, eu vi um pé aqui do nada. Ah, é o meu pé. Ué. E não compensa, galera. A gente aqui daqui ia morrer muito perto. Mesmo dando lá em cima, acho que a gente toma dano. Aí, Beico. Ó. Daqui a gente pode mandar bazuca, Beico. Ou manda uma vacada lá. No teto. Manda no teto, assim, ó. Aqui, assim, ó. O teto. Isso. Acho que dá dano em ala isso aí, né? Não, acho que dá dano em ala. Dá dano em ala. Aí, quebrou, quebrou, quebrou. Aí, já quebrou, já quebrou, já quebrou. Opa. Oi. Deixa pra mim também. Ai, quase que eu acerto você. Você acertou o rabo dele. Ô, Beico. Tá tudo de lock, de clod e lobo lock. Já saiu? Cara, já saiu. Cara, peraí. Ela tem um andar aqui pra cima, ó. Será que tem alguma coisa? A gente quebra na hora. Então faz o seguinte, mira daqui de baixo já, mirando ali, ó. Já vai fazendo tudo com um só, tá ligado? Ó, louco. Quebrou o que a gente quebrou aí. Quebrou. Nós olha, peraí. Vem, solta aí, moleque. Putz, gostoso. Ó. Não recarrega, velho. Essa internet quebrou. Triste. Vai, cara. Tira. Aê, velho. Tô botando trambô. Vai cair agora, ó. Porra, cara. Que demorado. Aê! Aleluia, cara. Aleluia. Tá. Tava certinho sobre as suas teorias, Beico. Ó, sulfur. Carvão. Nada de bom. Não creio que a gente gastou. Mano. Ah. Ah, 14 mil gunpowder, Beico. Vai recuperar pelo menos as... Vai recuperar pelo menos as... As coisas que a gente gastou. O que foi? Nada. Não tem nada aí. Ah, tá. Deixa eu ver o negócio. É, o loot... O loot não foi muito bom. Não foi daqueles, mas... É, foi o loot assim, sabe? O loot mais ou menos. Bem, mais ou menos, cara. O que é que tu tá botando o CC4 aí, velho? Tá me assustando. O que é que tu tá botando o CC4 aí, velho? Tá me assustando. Não tem nada acontecendo, não. O que você tá correndo pra cá, cara? Pra cá é contigo. Ah, bom, velho! É porque... Onde é que tu botou o CC4? Aqui embaixo. Só pra ter uma certeza de que não tem nada aqui. Beco. Oi. Volta pra onde você entrou na porta. Não quero nem ver. Volta ali na porta, Beco. Não. Ele foi, cara. Olha pra cima. Não, volta ali, volta. Volta aqui. Volta aqui na parte aberta. Não, a outra parte aberta. Eu não ia subir aqui pra olhar isso, cara. Pode ter certeza que eu ia fazer isso. Eu queria gastar o CC4, cara. Eu não trouxe à toa. GG. Ah, não deu muito bom, mas deu bom. Raidão, mais um cara vacilão que tava aí no mapa. E é isso aí, galera. É isso aí. É. É. Beco, como é que nós voltamos pra casa? Não sei. Fui.